Olá, queridas e queridos, espero que estejam todos bem, em casa e se cuidando. Eu sou a Daniela Dantas, arte educadora de circo na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma atividade fácil, que você pode inclusive convidar qualquer pessoa que estiver na sua casa com você para fazer contigo. Aonde a gente vai precisar de um espaço e uma toalha de banho ou um tapetinho de yoga. A gente vai começar com uma meditação. Então, vocês vão ter que ajeitar esse cantinho, de preferência que seja um lugar mais tranquilo, mais silencioso. Achar uma posição confortável. Quem quiser pode fazer sentado, quem preferir pode deitar, só não vai dormir. Essa atividade não é para a gente relaxar, pelo contrário. Ela é para a gente ficar mais atento, para trazer um estado de presença. Para a gente perceber muito bem o que a gente está fazendo. Perceber o nosso corpo, os nossos movimentos, a nossa respiração e os nossos pensamentos. E aí depois, o que a gente vai fazer? Uma sequência de asanas. Asanas são posturas do yoga. Essa sequência se chama Surya Namaskar. Nome difícil, né? Mas não se preocupe. A sequência é bem simples. Inclusive, a maioria de vocês já conhece o que a gente fazia nos nossos ateliês. Então, quem já achou seu cantinho e escolheu sua posição, se estiver sentado, imagina que tem um fio puxando a cabeça para deixar a coluna bem alinhada. E quem decidiu por deitar no chão, deixa os braços ao longo do corpo, com as palmas da mão viradas para cima. E abre um pouco as pernas. Quem quiser, fecha os olhos. Quem não quiser, pode manter os olhos abertos. A gente vai começar levando a nossa atenção, prestando atenção na nossa respiração. Puxa o ar bem devagarzinho pelo nariz, solta ainda mais devagar pela boca e sente o caminho que o ar faz no seu corpo. Tenta preencher cada vez mais o seu pulmão de ar, soltar esse ar ainda mais devagar e comece a perceber se tem alguma tensão no seu corpo, alguma dorzinha ou algum incômodo. Só presta atenção nisso. E vai tentando relaxar essa parte do corpo, vai tentando levar a respiração até ela. E presta atenção também nos seus pensamentos. Se a cabeça estiver muito movimentada, só percebe no que você está pensando e deixa eles passarem como se fossem nuvens no céu. Então, fica alimentando esses pensamentos. Vai sentindo o seu corpo, a sua respiração. Vai se conectando com ele. Que bom que a gente tem um corpo, que bom que a gente está bem, que bom que a gente está aqui para fazer essa atividade. E aí, quem quiser, pode até dar pausa no vídeo, ficar um tempinho maior, até sentir que realmente conseguiu se conectar, que conseguiu se acalmar, prestar atenção na sua respiração. Se não, já começa a se espreguiçar, começa a mexer esse corpo, começa a acordar ele bem devagarzinho, porque agora a gente vai para a segunda parte da nossa atividade, que é então a saudação ao sol. Que vocês podem fazer como vocês preferirem, de manhã, antes de dormir, durante o dia, quantas vezes quiser. Não tem contraindicação. Pelo contrário. É uma sequência que é simples e que cuida de uma série de músculos do nosso corpo e também de órgãos. Então, usem e abusem. Pés juntos. Você vai levantar as suas mãos na altura dos seus ombros, juntar as palmas das mãos, inspirar e erguer os braços lá para trás, olhando para as suas mãos. Expira. Coloca as mãos ao lado dos pés. Quem conseguir, tenta encostar a testa no joelho. O pé esquerdo vai lá atrás, joelho encosta no chão, segura na cintura e olha para o teto. O quadril vai em direção ao chão. Não esquece de respirar. Agora, coloque as mãos ao lado dos seus pés. A perna direita vai lá atrás e a gente faz a postura da prancha, olhando para frente. Tente deixar a sua coluna bem retinha. Joelho vai ao chão, peito no chão e queixo no chão. Os cotovelos bem grudadinhos no corpo. Inspira, coloca os pés no chão, empurra o chão com as mãos, olha para o teto e abre o peito. Coloca os pés no chão, traz o quadril lá para cima e empurra o seu peito em direção ao seu joelho e o calcanhar em direção ao chão. Agora, é a perna direita que vai lá na frente, joelho esquerdo encosta no chão, abre os peitos e olha lá para cima. sempre respirando. Coloca as mãos novamente ao lado dos pés, traz a perna esquerda, deixa os joelhos estendidos, retinhos, olha lá para trás o máximo que vocês conseguirem. Desce novamente com as mãos na altura do peito, a gente vai inspirar e vai começar tudo de novo agora para o lado direito. Leva os braços lá para trás, expira, descendo as mãos ao lado dos pés, deixa os joelhos estendidos, quem conseguir encosta a testa no joelho, perna direita vai para trás e eu olho lá para o teto abrindo bem o meu peito e descendo o meu quadril em direção ao chão. Palmas da mão ao lado dos pés, pranchinha novamente olhando para frente. pés, joelhos, peito e queixo no chão, cotovelos grudadinho no corpo, eu vou empurrar o chão, os cotovelos estão estendidos, sem tirar os pés do lugar, eu vou só colocar as pontinhas dos dedos no chão, vou empurrar o meu quadril e empurrar o meu peito em direção aos meus joelhos. Respira, traz a perna esquerda lá na frente, o quadril vai em direção ao chão, abre o peito e olha para o teto, mãos ao lado dos pés, eu vou trazendo a perna direita, leva as mãos lá para trás, junta as palmas da mão novamente, leva na altura do peito, percebe como está o seu corpo agora, estende os braços, palmas da mão para baixo. Pessoal, então comecem a fazer a saudação ao sol, na primeira sequência, segurem a postura o máximo de tempo que vocês conseguirem, façam do lado esquerdo, depois do lado direito, e aí, nas próximas sequências, vocês podem fazer rodadas mais rápidas, mais dinâmicas, repetir uma, duas, três, quatro vezes, quanto mais, melhor. E quando vocês terminarem, percebam também como está o corpo de vocês, tentem lembrar de como ele estava no início da atividade, e como vocês ficaram no final. Pode deitar de novo um pouquinho, deixar a respiração acalmar, e é isso. Um beijo para vocês, e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.